Vamos lá então falar sobre orientação no espaço. Olá, caro aluno! Tudo bem com você? Essa é uma aula aqui do Imperativo Geo sobre orientação no espaço geográfico. Se esse assunto te interessa, então não esqueça, assina a chamada dando like, se inscreva no canal e já ativa o sininho de notificações. Partiu, gabaritar? Chega de enrolação e vamos lá entender o que é, de fato, orientação no espaço. Para a gente começar a entender, a palavra orientação, ela vem do latim que significa ir para o oriente. Que significa orientar-se? Que significa ir para o oriente. Ir para onde o sol nasce. Orientar-se é ir em direção ao oriente. Onde que é o oriente? A terra do sol nascente. Lembra lá que a gente sempre fala do Japão? Que o Japão é a terra do sol nascente? Quantas vezes já ouviram falar isso? Agora caiu a ficha? Por que eles dizem que o Japão é a terra do sol nascente? Mas não é só o Japão não. Pode ser a China, pode ser a Coreia do Sul, do Norte, pode ser qualquer um que está para aqueles canto lá. Então, tudo o que nós dizemos de orientar-se, significa tomar o rumo do oriente. O oriente também é chamado de leste. Onde o sol nasce, galera. E por que foi colocado aí esse nome orientar-se? Porque, vamos pensar aqui, ao longo de muito tempo, lá na rota da seda, na época em que os europeus queriam fazer aí ganhar sua vida, o que eles faziam? Eles iam até a China comprar seda e outros tecidos também. E aí, nesse caminho que era árduo, que era cansativo, ao longo de muito tempo, ficava lá caminhando, a referência, a orientação que eles tinham para poder chegar na China era seguir sempre em direção onde o sol nasce. Aqui está, vou colocar aqui o mapa agora, a rota da seda, dá uma olhadinha. Está vendo aqui todos esses caminhos que estão passando aqui? Todos eles indo em direção à China, ok? Então, eles iam em direção à leste, seguindo a leste, ou seja, em direção onde o sol nascia. E então, eles saíam da Europa e iam até a Ásia. Quando eles chegavam lá na grande muralha da China, já tinha lá uns xigling lá já pronto para trocar ali o ouro que eles podiam trazer com a seda. E aí, com isso, eles seguiam o seu caminho de volta para a Europa. E aí, o que eles faziam? Eles iam em direção onde o sol nascia? Não faz sentido, né? A partir de agora, eles vão ter que fazer o caminho em direção onde o sol se põe, para ir em direção ao ocidente, onde o sol se põe, ok? Então, dessa maneira, lá os antigos que faziam a rota da seda já determinaram duas direções importantes. O oriente, que nós chamamos aí de leste, ou nascente, e o ocidente, ou poente, aonde o sol se põe, oeste, galera, ok? Nessa forma, então, nós temos aqui as duas primeiras referenciações aí. Foi dessa maneira, então, que as pessoas conseguiram ter aí essa orientação através do sol. A leste, aonde o sol nasce, aí o sol vai fazer todo o seu caminho ao longo do dia, e o ponto onde ele se põe é oeste. Fácil, né? Leste, onde o sol nasce. Não esqueça mais isso. E aí, é fácil. Se você tiver com o sol lá, se você pega a sua mão direita e vai colocar para leste, vai pegar a sua mão esquerda e posicionar a oeste, você sabe que a sua frente estará o norte, enquanto que as suas costas estará o sul. Fechou? Entendido até aí? Ah, imperativo, mas eu não sei, por exemplo, que horas que vai estar, se vai estar de noite, como é que eu vou fazer para me referenciar? Como é que eu faço para fazer referência pelas estrelas? Simples, meu caro aluno. Para fazer pelas estrelas, existem duas formas. Depende do ponto onde você está no espaço geográfico. Se você estiver no hemisfério norte, você vai se orientar através da estrela polar, que é batata. Se você conseguir identificar onde está a estrela polar, você sabe onde é o norte, ok? E além disso, tem o cruzeiro do sul, que eu sou professor de geografia e eu convenhamos. Eu não sei por que inventaram esse cruzeiro do sul para determinar aí o sul. Ele funciona, mas não faz muito sentido, mas eu vou explicar para vocês. Vamos lá. A estrela polar. Vocês vão ter que identificar onde é que está a polares, ou a estrela do norte, ou a estrela polar. Você vai ver a constelação aqui, Ursa Maior, que ela vai ter esse formatinho aqui. E aqui, a Ursa Menor. Basicamente, eles têm o mesmo formato aqui. Por que Ursa? Não sei. Eu nunca entendi desenho nessas constelações, mas beleza. Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui a Ursa Menor e a Ursa Maior. Se vocês pegarem aqui e traçarem, vão ver que existe uma outra estrela aqui, que vai formar uma terceira constelação, que é chamada de Cassiopeia, ok? Então, essa que vai ficar na estrela que está alinhada aqui da Ursa Maior com a estrela que está alinhada da Ursa Menor, com a estrela aqui, a do meio vai ser a Polaris, que é exatamente a posição norte. Por que que é exatamente a posição norte? Como ela está a 90 graus de latitude, tudo aqui vai gerar... Deixa eu pegar um giz aqui. Tudo aqui vai gerar, basicamente, ao redor dela. Então, a rotação da Terra vai acontecer e ela sempre vai estar apontada ali no norte. Tanto é que os países do norte da Europa, por exemplo, são chamados de países nórdicos. Justamente por quê? Porque está na direção da estrela do norte, da estrela polar. Bom, Silvestre, tá? Beleza, eu não estou no Hemisfério Sul. Posso saber como, então, eu faço? Cruzeiro do Sul. Como eu falei, não faz muito sentido. Até porque... Enfim, vamos entender que vocês vão... Vamos ver aqui que vocês vão entender. Vamos lá. Vocês vão ter que, primeiro, determinar e achar, localizar onde está o Cruzeiro do Sul. Ok? O Cruzeiro do Sul, como o próprio nome diz, é um cruzeiro, é uma cruz. Então, como é que vocês vão encontrar? Percebam aqui, ó... Percebam que, primeiro, existem várias cruzes aí no Constelação, tá? Essa aqui é a cruz verdadeira porque tem uma estrelinha aqui, ó... Que faz o sentido para ela. Então, essa estrela aqui vai determinar que é o Cruzeiro do Sul. Enquanto que as outras cruzes não têm isso. Tá, Silvestre? E aí, vai me explicar ou não? Como é que eu faço para ver o Sul? Sim, ó... Você vai pegar a distância aqui, ó... Da parte maior... Menor da parte maior aqui da cruz. Ok? E aí vai ver onde que a parte maior aponta, como se fosse uma flecha, ó... Aí você vai medir 4 vezes e meio a distância para onde ela está apontando. Ah, eu vou encontrar o Sul? Não, meu querido. Calma que você vai entender. Olha só. 4 vezes e meia. 1, 2, 3, 4 e meia. A partir do momento em que eu chego no ponto 4,5 do tamanho que tem o Cruzeiro do Sul, aí sim você traça uma linha para o horizonte. E aí você vai encontrar o Sul. Viu como é fácil? É ruim, hein? Nem eu consigo indeterminar isso daí. Só que, enfim... Por que fizeram o Cruzeiro do Sul, então, para a orientação? É porque não tinha nenhuma referência. Porque lá no Norte dá certo. Porque a estrela está lá e batata. Acabou. Você não tem mais escuta. Ok? Mas aqui não. Aqui eles resolveram inventar uma estrela. Tá? E aí foi a constelação do Cruzeiro do Sul. Dá? Dá. Mas, enfim... Você não vai pegar uma régua e ficar medindo 4 vezes e meio até traçar uma linha. Certo? Mas saiba que existe. Por causa disso, então... Voltando para a aula de orientação... Nós conseguimos determinar, então, 4 direções distintas. O Leste, onde o Sol nasce. O Oeste, onde o Sol se põe. Norte, onde está a estrela polar. E Sul, onde está aquela conta retardada lá do Cruzeiro do Sul. Certo? Ok. Conseguimos encontrar, então, as 4 principais direções que nós vamos chamar de pontos cardeais. Como assim? Pontos cardeais. É o nome dele, pô. Olha só. Todos os pontos principais, que nós vamos chamar de cardeal, vai ter sempre uma letra. Ok? Norte, o N. Sul, o S. Leste. Ele pode ser L e pode ser E. Na nomenclatura padrão internacional, a gente usa E. Ok? The East, em inglês. E W, que na nomenclatura em inglês, o West. Mas a gente pode colocar O também aí, que não vai fazer diferença alguma. Beleza? Então, nós temos aí, uma letra só, galera. Tá? Ó, a dica. Norte, Sul, Leste, Oeste. Pai, Filho e Espírito Santo. Fechou? Ok. Agora, pra determinar, pra poder conhecer mais aí as direções, pra conhecer pontos intermediários, um grego, lá antes de Cristo, chamado aí de Ptolomeu, ele precisava aí, pra fazer os seus mapas, determinar as linhas, tracejar aí os caminhos que as pessoas iam fazer, ele acabou criando aí outros pontos intermediários, entre os pontos cardeais já conhecidos, que passou a ser chamado de pontos colaterais. Vou colocar aqui, ó. Pontos colaterais. Ok? Tá, Silvestre? O que são esses pontos colaterais? É basicamente o meio entre um ponto cardeal e outro ponto cardeal. Olha só. Entre o Norte e o Leste, temos o Nordeste. Pontos colaterais vão ter duas letras. Ok? Olha só. N, E. N, E. Nordeste. Norte, Leste. Nordeste. S, E. S, E. Sudeste. Entre o Sul e o Leste. Sudeste. Fechou? Seguindo aqui, ó. Prestando atenção agora, ó. S, W ou S, O. Tá? Sudoeste. S, W ou S, O. Sudoeste. E por fim, o N e o O, N ou W. Noroeste. Então, vamos lá, ó. Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Os quatro pontos colaterais. Lembrando, então, pontos cardeais, Norte, Sul, Leste e Oeste. Pontos colaterais, Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Fechou? Vamos lá, Gabarita. Já vamos seguir aqui. Aí, o que que acontece? Lá por volta de 1.400 e lá vai pedrada. Acaba acontecendo que os grandes países aí capitalistas da época, Portugal, Espanha, Inglaterra, Holanda, enfim, alguns aí que estavam de bobeira e resolveram dar uns rolês por aí precisavam do quê? Precisavam de mapas e cartas mais precisos ainda. Então, com a ajuda aí de esquadros, de transferidores, de cestantes, enfim, instrumentos aí da época, eles acharam que seriam necessários criar outros pontos intermediários aos que já existiam. E, nesse processo, então, passa-se a conhecer, passa-se a ter aí, ter contato com os pontos subcolaterais. A regra das letras é a mesma coisa. No cardeal tem uma letra, no colateral tem duas e no subcolateral agora vão ter três. Presta atenção aqui, o que você vai sacar, ó. Se tá no norte, que é N e N e E, vai ser N, N e E. Olha que coisa original, viu só? O cara é muito original, né? Pra colocar a sigla dos pontos, tá aí, ó. N, N e E. N, N e E. Norte e Nordeste. Olha que cara gênio pra colocar nome. Presta atenção nisso, hein? Vamos seguir lá, ó. Ó, E, N e E, N e E, N e Este, Nordeste, ok? Aqui, E, S e E, Este, Sudeste. O S e S e E, Sul, Sudeste. Aqui, S, S e W, Sul, Sudoeste. W, S e W. Oeste, Sudoeste. W, N, W. Oeste, Noroeste. Norte, Noroeste. N, N, W. Norte, Noroeste. Viu que coisa mais original eles criaram? E o cachorro latindo. E é isso. Basicamente é isso. Os chineses já tinham também criado um instrumento aí chamado de bússola, tá? Qual que é a pegada da bússola? A bússola tem aí um imã, tá? Antigamente eles tinham uma pedrinha ali chamada de magnetita, pedrinha, geógrafo falando pedrinha, coisa linda, né? Chamada magnetita, que tem poderes obviamente magnéticos, então eles colocavam ali e essa bússola, esse aparelho com essa pedrinha estaria sempre apontado para o norte da Terra. Desta maneira, então, eles conseguiam determinar e ver exatamente aí a sua referência, ok? Pelo norte magnético da Terra, que é próximo ali do norte geográfico, ok? Que aí acabou sendo utilizado ao longo de muito tempo, até hoje em dia acaba sendo muito usual ainda a bússola. Porém, com o avanço aí das tecnologias, hoje, para fazer aí determinadas direções, se usa já aparelhos de GPS que partem das coordenadas geográficas. Que é assunto para as próximas aulas. E aí, gostou dessa aula? Quer mais aula? Então, dá esse joinha, se inscreva no canal, avisa o coleguinha aí que está estudando para o Enem, para o vestibular, para a escola, que tem aula legal aqui, pô. Manda ele vir para cá, manda aí, vamos encher essa sala de aula, vamos lotar de gente aqui para quê? Para passar no Enem no vestibular, para você se dar bem, falou? Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar a tela aqui para você dar print e assim que passar um tempinho, vai começar os 20 segundos para ter os videozinhos aqui para vocês clicarem. Fechou? Pode ser então? Então, prepara o print aí, muito obrigado por assistir essa aula até aqui, tchau! Ah, assino o Gabarita também, falou!